Boa tarde, pessoal! Começando mais um vídeo pra vocês. Agradeço a todos vocês que estão chegando agora. Seja bem-vindo! Quem não é inscrito, se inscreva no canal, deixe um joinha, um comentário que eu vejo todos. Hoje eu vou mostrar a rosa do deserto pra vocês. Não reparem que eu tô com a mesma roupa que eu gravei no vídeo anterior. Eu tô gravando no mesmo dia pra vocês verem. Vou mostrar a rosa do deserto pra vocês. Pessoal, eu tô pegando a rosa do deserto pra mostrar pra vocês. Aqui eu comprei. Pessoal, eu comprei vermelha. Vermelha, rosa com branca. E branca. E essas que estão aqui, é aquela que eu fiz o reprante junto com vocês. Olha que óculos! Fica diferente. Mas eu peguei o óculos porque a minha vista tá doendo. Então eu vou mostrar aqui pra vocês, olha. Tá assim. Olha que linda que tá. Eu levantei o caldex dela. Olha como tá maravilhosa. Eu coloquei essas plantinhas, que é muito bom, né? Deixar essas plantinhas aqui. Deixar essas plantinhas. Tá muito bonita. Essa aqui é vermelha. Deixa eu deixar meus óculos aqui em cima, né? E essa daqui é a rosa com branca. Essa que eu já fiz o reprante também e fiz a poda. Eu fiz a poda só nessa daqui, ó. Eu levantei o caldex dela. Já tem mais de dois meses, né, que eu fiz. Eu fiz junto com vocês aí. Acho que você... Quem não viu aí no canal... Se não tiver nesse canal, tá lá no canal... Teresilva Variedades. Teresilva Variedades. Isso daí tá todas as plantas, todas as receitinhas de comida. Olha o que eu comprei. Vou fazer o reprante junto com vocês. Pessoal, tão escuro. Tá escuro pra chover? Olha como é que tá o tempo. Tá bem escuro. Vou mostrar aqui pra vocês, mas tá difícil. Deixa eu ver mais aqui. Mas tá um converseiro aqui na rua. Olha aqui. Olha, pessoal. Devo fazer o reprante e mostrar pra vocês. E essas daqui tão assim. Vou pegar outra aqui pra mostrar. Nossa, hoje tá difícil pra gravar vídeo. Tá bem difícil. Passando dinheiro na rua. Olha, pessoal. Essa daqui eu acho que é a rosinha com... Com branco. Daí eu vou tirar desse vaso e vou plantar em outro. Olha aqui. Tá até saindo fora do vaso. Olha como é que tá o tempo. Tá chover. Olha, pessoal. Então tá assim. E eu tô gostando muito dos comentários de vocês. Lá no canal Teresilva Variedades que eu tô vendo. Quem tá passando por lá e deixando o joinha e comentário. Pessoal, essa aqui eu acho que é branca. Que o rapaz falou que não sabe porque já tinha caído a flor. Daí eu não sei que cor que é. Olha, todas estão saindo caudecas pra fora. Então eu tenho que fazer o repante delas. E aí eu vou mostrar pra vocês. E vou fazer a poda daquela mais grande ali. Essa aqui eu não vou podar não. A caixela tá bonitinha. Tá muito bonita. Essa eu não vou fazer poda. Então, pessoal, daí fica bonito no vaso. Esses vasos que foi eu que fiz também, ó. Que é de cimento e pano. É eu que faço os vasos. Esse daqui também. Então, pessoal, o que vocês acharam? Minhas rosas do deserto. Deixem nos comentários. Que tem abelha, tem perna longa, tem tudo. Estão acabando do meio. Então, pessoal, tá assim. Olha os pernilongos. Porque vai chover. Aqui é cheio de mato. Eu gostei muito dessas rosas do deserto. Essa daqui eu já vi com flor. Essa daqui é rosa com branca. Aquela lá é vermelha. Essa daqui o homem diz que não sabe a cor. Porque tem a branca. Pessoal, olha o converseiro. Pessoal, tá olhando na rua conversando. Deixa eu vir daqui. Vou mostrar pra vocês o que daqui fica melhor. Olha, pessoal. Então, pessoal, daí deixei nos comentários se vocês gostaram do meu vídeo. É um simples vídeo, né? Mas eu faço de coração pra vocês. Eu sempre falo no meu vídeo. O canal não é meu de vocês. Se não fosse vocês, eu não tinha canal. Mas eu tô amando as minhas prancas. Tá muito bonita. Então, eu vou encerrar aqui. Nessas flores maravilhosas. Maravilhosa. Flor não, né? Nem tá com flor ainda, mas tá muito bonita. Então, pessoal, até o próximo vídeo. Deus abençoe a todos. Fica a todos com Deus. Tenha um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite. Não sei o horário que vocês vão ver o vídeo. Mas eu faço de coração pra vocês. Deus abençoe. Todos vocês. E eles.